Olá conquistadores, estamos aqui com mais um vídeo novo do nosso canal ajudando você a ter a evolução. Não esquece de se inscrever no nosso canal, já aproveita e compartilha e dá aquele joinha para ajudar a gente no desenvolvimento ainda mais e propagar a mentoria dos conquistadores. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte, devagar às vezes é bom. Quando me perguntam assim, Rainha, às vezes o meu processo de crescimento e o meu processo de desenvolvimento para a minha empresa está um pouco lento mais do que eu esperava e eu preciso acelerar esse processo. Olha, o que você deve entender é que nem sempre o rápido é o melhor. Nem sempre o rápido é a melhor opção. Você já deve ter ouvido falar que quanto mais rápido você for em direção a uma parede, maior vai ser o impacto. E quanto maior o impacto, maior vai ser o estrago. Às vezes o devagar é bom. Por quê? Porque é melhor você estar devagar, mas em constância e crescência, do que você simplesmente, na medida que você ir rápido para cima, você também ir rápido para baixo. O importante é você seguir devagar, mas sempre crescendo. Sempre crescendo. Uma permanência constante de crescimento. O que você não pode permitir acontecer no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, é você se manter parado. Parado, ninguém chega a lugar nenhum. Então, parado, você não pode permitir estar. Parado, você não pode estar deixando acontecer. Parado, ninguém consegue nada. Esse é um fato. Se você quer chegar a um lugar, você precisa se locomover até aquele lugar. Não adianta você ficar aqui parado, pensando em estar lá, pensando em ir para lá, que você não vai conseguir. Você precisa se mover. Então, é importante que a sua empresa, o seu trabalho, o seu serviço estejam em constante movimento. Mas não significa que, pelo fato de estar indo devagar, é ruim. O importante é você manter a constância e estar sempre em frente. Tá certo? Não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo e dar o gostei. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.